Este é o canal do Jotodantas e trazemos informações aqui para atualizar você. Ontem, dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal, foi registrado um acidente onde uma jovem de apenas 23 anos, ela perdeu a vida no município de Carnauba dos Dantas. Era por volta de 17 horas e 20 minutos, como já falamos na RN 288, nas proximidades do povoado Hermo, quando uma jovem de 23 anos, Yara Vanessa Souza da Silva, ela é residente na rua José Venance, no centro de Carnauba dos Dantas, ela pilotava uma Honda CG 125 de cor vermelho, ano 2009, essa jovem não usava capacete, não tinha carteira nacional de habilitação e segundo relatos, segundo populares que comunicaram à Polícia Rodoviária Estadual, ela havia passado o dia em um balneário próximo à Carnauba dos Dantas e pegou a estrada retornando para o município. No caminho, ela acabou perdendo o controle, ela teria ido ajeitar, cuidar do cabelo, ajeitar o cabelo, por não estar usando capacete e teria se encandeado com o sol ou algo nesse sentido, vindo a cair, bater com a cabeça no meio fio da pista e consequentemente sendo arremessada para fora da pista. Veja, a motocicleta ficou a cerca de 10 metros do corpo da vítima que ficou já sem vida no local, a Polícia Rodoviária Estadual foi ao local, foi constatado o falecimento dessa cidadã, dessa jovem de 23 anos e a motocicleta foi removida ao pátio do Detran porque não estava em conformidade com a lei, ou seja, estava atrasada. Mais um exemplo de uma jovem e que fica esse exemplo para nós, né, 23 anos, segundo populares, relatos de populares da polícia, ela estava lá na companhia de uma filha, mas ela temendo algo maior, algo pior, aliás, ela optou por não conduzir a filha nesse momento. Se ela havia ingerido bebida alcoólica ou não, esse relato não foi passado para a polícia rodoviária estadual, mas não usava capacete, não era habilitada e a motocicleta estava em atraso. Esse tombamento, como já falamos, foi por volta de 17 horas e 20 minutos, a polícia militar foi acionada, a polícia rodoviária estadual também, posteriormente, para fazer todos os procedimentos. o Jota Dantas, se você gosta, não esqueça não, dê um joinha, dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ver. E lembre-se, no Trânsito a Vida vem em primeiro lugar, use capacete, não beba, seja prudente para que notícias como essas não sejam dadas, não aqui pelo canal, mas para que muitas famílias não venham a chorar posteriormente, tá bom? para você um beijo e um pedaço de queijo full!